Olha aí galera, agora sim, um vídeo do Caio Emilenio, tecnologia nacional, motorização, no chassi Eletra. Esses carros estão fazendo testes aqui em Curitiba, que são estudos, elaborados para o processo de eletrificação da frota municipal, se não me engano serão 70 carros elétricos, que estarão para chegar, com ar-condicionado, e serão distribuídos na linha Inter 2, Interbairros 2, e um biarticulado, se não me engano é o centenário campo cumprido, será o primeiro a receber. E também será a primeira vez que teremos biarticulados elétricos no Brasil, né? Olha isso que legal. Estou filmando e fotografando também. Olha só quem acaba de aparecer, o elétrico fazendo testes, subindo essa curvinha aqui tão exótica do sistema. Na linha Inter 2. Olha o que é articulado, mas eu vou filmar isso aqui que é mais interessante. Tem hora até fazer uma foto agora, né? Vê se eu consigo fazer. Vamos lá. Não tem uma boa foto dele de traseira? Ai, câmera. Consegui. Bem, se é a Inter 2, não está transportando passageiros, porque ele não tem porta de nível, barco de nível. E olha só quem está entrando no terminal Capão Razo. Eu vou agora dar uma voltinha nele e mostrar para vocês como é que é por dentro desse carro. Vamos ver como é que é por dentro. Como vocês haviam pedido, vou filmar por dentro como é que é. Carro elétrico que está fazendo testes aqui em Curitiba. Carro elétrico que está fazendo testes aqui em Curitiba. Estamos saindo agora do terminal Capão Razo em direção ao terminal Auer. Carro elétrico que está fazendo testes aqui em Curitiba. rumo à eletromobilidade. O ar condicionado está funcionando. Tchau, tchau. 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 E esse daqui também possui saída USB em cada vão entre os bancos. E lembrando também novamente que esse aqui ele é um carro 100% elétrico com tecnologia 100% nacional desenvolvida pela Eletra lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. E agora vamos subir uma pequena ladeira aqui no bairro do Aue. Vamos ver como é que o carro se comporta. É, subiu muito bem. Uma ótima velocidade. Nós já estamos chegando aqui no terminal do Aue e aqui é a esquina de minha casa. Eu moro nesses prédios aqui. Não deu pra ver muito bem, mas tudo certo. Vou seguir até o terminal do Aue para mostrar para vocês mais algumas cenas externas do carro. Entrando aqui no terminal do Aue. Entrando aqui no terminal do Aue. E aí o Aue está fazendo testes aqui em Curitiba. E aí o Aue está fazendo testes aqui em Curitiba. Pela aviação Redentor. Pela aviação Redentor. XY 043. E esse detalhe aqui da frente. Esse detalhe, como eu estava dizendo, né? Da frente ali tem uma luz azul que fica acesa. É muito bonito esse carro. Realmente é um grande avanço no sistema de transporte. E é como diz, né? É Curitiba rumo à eletromobilidade. Bem, pessoal, é isso. Estou só aguardando o carro sair. Vai sair aqui agora. A moça acabou de perder. Vamos ver se ela vai abrir. Não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam. Comentem. Compartilhem. Quem não for inscrito, se inscreva e deixe seu like. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência do E-Milênio aqui em Curitiba. Valeu. Até a próxima.